E aí 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 Esse é você antes de deixar o like esse é você depois deixar o like Olha só, olha só Olha só Olha lá Olha só Olha que legal Olha só Olha só Olha só Minha cabeça e eu sou o melhor Pula mijoleta Pula mijoleta Pula mijoleta Pula mijoleta Dirigindo meu carro Dirigindo meu carro Eu vou atrás Dirigindo meu carro Sinal vermelho Parou Se exploda Meu Deus do céu Vis Honestly O qual o jogo é seu? O bicho é diferenciado Rápido virado na desgraça Amigo, deixa eu começar, deixa eu jogar também O jogo é seu Pra você que comprou o meu e o seu Que eu não posso jogar Ó pra isso aí, assou um milhão do meu vídeo Ó pra isso, véi Que caba escroto, dá desgraça Eu não sei que esse bicho é escroto pra caralho Eu não sei que esse bicho é escroto